A CIDADE NO BRASIL Eu acho que eu escutei um ruído. Eu acho que tem alguém ali olhando. Ah, Alex, como você é? Peraí. Vamos dar uma olhadinha daquele lado ali. Eu acho que eu vi alguém. Ai, não. Ah, Alex, eu não tô vendo ninguém. Isso deve ter sido um bichinho que passou correndo por aí. É. É, deve ser só isso mesmo, né? Acho que eu me enganei. É. Ai, por sua culpa. O que foi que eu fiz? Ai, voltou a me humilhar na frente da Cristina Ricaldi e na frente de todo mundo e me disse que eu tava louca. Você me fez passar uma vergonha horrível. Isa, 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 Isa. Olha. Isa, escuta aqui. Foi você que inventou o lance da foto, da dedicatória, aquilo tudo. Tá, tá, tá. Perdão. Olha, eu não quis fazer você se sentir mal. Olha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Desculpa. Desculpa. Tá? Desculpa. 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 Jantar com a Cristina na minha casa? Não, não. Além do mais, a gente estava falando de outra... Quer dizer que você não convidou ela? Não. Quem convidou foi a minha mãe. Quando ela chegou em casa. A gente estava lá limpando a sujeira de chocolate. E você não sabe, eu tive que jogar um pote de shampoo inteiro na cabeça pra poder tirar aquilo do cabelo. Mais o que eu tive que passar no tapete pra poder limpar tudo. Então você não convidou, não convidou. Quer dizer que eu peguei ela na mentira. O que que foi? Estava me olhando com uma cara. É... É que eu não tinha reparado. O que? Que tem um sorriso muito bonito. Ai, por que eu tive que me apaixonar por ele? Por que está chorando? Que tem um sorriso muito bonito... O que foi? Que tem um sorriso muito bonito. A minha mãe ficou com você? E aí eu saí correndo pra me esconder. Melhor dizendo, fui ver se passava... Essa tristeza que eu tô sentindo. Isa, eu não sabia que... Mas foi pior, foi pior! Porque você foi pro mesmo lugar com a Cristina e se beijaram na boca. Isso foi muito mais doloroso do que a dança. Isso... Isso foi um crime. Isa, não, 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 não chora, olha. Ei, 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 vem, vem cá, vem. Eu não quero que chore, eu não quero te magoar. Olha, eu sou um bobo. É, eu sou um bobo. Olha, agora que... Agora que eu me dei conta de que eu gosto... Gosto de você. Isa, Isa, espera, espera. Não. Pra que tá me perseguindo? Pra devoçar de mim? Eu não quero devoçar de você. Olha, na verdade... Na verdade eu me dei conta de que eu gosto de você. E isso aí foi antes ou depois de beijar a Cristina? Olha, você tá com ciúme. Não, mas isso é perfeito. Escuta, isso é perfeito. Isso quer dizer que... Que você também gosta de mim. Escuta, Isa, me escuta. Olha, eu... Eu não quero ficar com nenhuma menina que não seja você. Ai, jura, juradinho. Eu te juro, juradinho. Olha, ali tem uma nascente. Bem ali, ó. Uma nascente super linda, Isa. Vamos, tá? Tá. Vem. Cuidado. Olha, e se a gente der um mergulho? Tá louco com essa roupa? E também logo, logo vai ficar de noite. E não tem o sol. Como vamos secar a roupa? Claro, claro. É verdade. Cuidado, hein? Ai, tá, tá, tá. Eu tenho uma ideia melhor. Impressa sapato. Aqui. Isso. E é um. Ah, não, 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 não. E é dois. Ai, não, não quero. Tô comido, tô comido. E é... Três. Tá? Tô comido. Tô comido. E é um lugar onde ir Para encontrar O amor que soñamos Podemos respirar Antes de despegar E decidir Lo que nunca empezamos Ponerse a cantar La misma canción Deixar-se levar por o coração Hoje necessito caminhar, cantar Hoje necessito volar, viajar e abrir os olhos Bill, eu te disse que eu disse que a gente ia morrer de frio com essa roupa molhada Ah, eu sei, mas pra isso eu tenho uma solução Peraí Peraí Tá, tá bom, tá bom, tá bom Peraí, não vou achar mais, peraí Calma aí, fica aí, tá dando Pega logo, hein Isso Me dá Muito bom Eu não sabia que era tão triste estar sola E não encontro motivos para ir com meus amigos Más bem Más bem quero chorar Hoje sinto pena em meu coração E não parece irse, aunque pasen as horas Eu quisiera olvidarte Mas eu volvo a buscarte e não sei Não sei que passará Devia ser amor Mas é mais soledade E essa tristeza que anda por minha alma e minha cabeça não me deixa em paz Devia ser amor Mas é mais soledade E essa tristeza que anda por minha alma e minha cabeça não me deixa em paz E aquela que tá lá? Aquela que tá lá é Andrômeda E como você sabe o nome de todas as estrelas? Eu não sei o nome de todas as estrelas E... o que a gente vai fazer? É, eu não sei Mas se eu não chegar essa noite na minha casa Os meus pais vão morrer de preocupação Não, não, não Eu não tô falando disso Ué, então o que é? Tô falando de nós dois De nós dois E... O que vamos fazer sozinhos? É... Bom, sozinhos Aqui nessa ilha Eu seria capaz de ficar A vida toda aqui Se você ficasse comigo Ou... O resto da nossa vida Juntos É... É... Escuta A gente pode fazer um juramento Sobre as estrelas Que isso? Um juramento? É... É... Um juramento de amor Escuta Sobre esse céu Eu, Alex Prometo te amar pra sempre E eu, Isa Juntos às ondas do mar Prometo que sempre será o único amor da minha vida Sempre Sempre Iza Iza Acorda, acorda Ai, o que foi? E o Alex? O que você tá fazendo aqui nessa ilha? Que ilha? O que que houve? Você tá com um parafuso solto? O que... O que que você tava sonhando? Ai, com... Com o mar E com o entadecer E com o Alex Ai, mas era um sonho É, e acho que é hora de voltar à realidade E eu acho que você não vai gostar nadinha Ué, mas por que? O que que eu fiz? Quase nada Só tá sendo procurada pela polícia Você Tchau 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 Tchau